E hoje a noite, quando Jacob se levantou, tomou suas mulheres e todos os seus filhos E passou o valde de amor, tomou os empelos passar a torrente e fez passar também todos os seus bens E Jacob ficou só, e alguém lutou com ele E alguém lutou com ele Lutou Lutou com ele até o amanhecer E vendo que Jacob resistia, tocou-lhe a articulação da coxa E a coxa de Jacob se deslocou na luta com ele Deixa-me Já se levanta agora Deixa-me Já se levanta agora Deixa-me Já se levanta agora Não, não te deixarei Se não me abençoarei Não, não te deixarei Se não me abençoarei E Deus perguntou-lhe E Deus perguntou-lhe Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Jacó respondeu-lhe Jacó respondeu-lhe Jacó respondeu-lhe Não te chamarás mais, Jacó Israel 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 Será teu nome Israel conhecesse A tua debilidade Israel Te apoiarás em Deus Israel Israel Forte com Deus Israel Forte com Deus Tu vencerás Israel Tu vencerás Israel Tesco Isler Israel Te apoiarás irsiniz Amém Is de